Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Manoel Mano Pra quem me conhece, também me chamo Manoel Mano Sejam todos bem-vindos aqui neste canal E no vídeo de hoje, vamos falar Não, vamos mostrar né O percurso aí De... daqui do Campo Belo Até... Até lá em casa Beleza? Então, se quiser essa carona aí Pega, põe aí E nos acompanhe Com Deus e a Mãe de Deus E se embora Essa aqui é a antiga Limba Pra quem é daqui né Provavelmente conhece Quem não é daqui mas foi daqui de Amargosa Aqui era Limba É... onde recebia o leite Pra... Pra... Despachar né Seria um... Um... tipo um centro Quem sabe aí Mais que eu Só é deixar nos comentários aí Beleza? Porque... Eu só conheço como a Limba Sempre foi né A Limba Mas aí quando eu comecei a... né Já... já tinha... Já tava meio que desativada Até porque eu sou novo né Não sou tão velho assim Quem... Não é velho Mas quem é experiente aí Pode deixar nos comentários aí Pode falar Explicar melhor aí Vamos descer aqui na... Na rabeta dessa moto aqui Olha... Olha... Olha pra isso Olha pra isso Tá certo isso? Não tá né Na curva E o cara entra E... 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 Próximo né Próximo do carro Aqui de... De mim Então se de repente Desvia um pouquinho Já era... Não tinha como ele desviar Né Já deixa a dica aí né Pra... Os condutores aí Que tem muita gente que... Muitos condutores que acham que sabe... Dirigir né Mas... Né É... Por exemplo Aqui... É... Eu já posso ultrapassar Só que ele tá muito distante Então não tem por que ultrapassar Aqui eu já não posso né Permitido Né Tipo ele tá ali Ele tá no canto Ele tá errado né Ele tá nesse canto aí É... Se eu... Aumento a velocidade aqui E vou pra aqui Eu vou ter... Eu não vou... Pra outra pista Eu vou... Ó... Nesse sentido aqui E vou ultrapassar ele Ou seja Ele... Se vier um carro de lá pra cá Eu vou jogar pra onde Pra esse lado Né Então eu tenho que manter aqui Ele tem que... Ó... Onde tá no canto Ele tem que ficar no meio Pra daí eu forçar Forçar a ultrapassagem Né Pra eu ultrapassar ele E ir pra outra pista Né Como eu mostrei ali Um exemplo Né Cá atrás Então Eu vou ultrapassar É porque eu não quis ultrapassar ele Né Mas se eu fosse aí Só iria ali E não precisava nem ir pra outra pista Porque eu já É... Fazia ultrapassagem Mas aí é que tá o problema Né O porém E viesse... Se viesse um outro carro No sentido contrário Eu tava errado Porque tava na mão dupla Né Na mão... Proibido ultrapassagem Ele tava errado E ainda continua Porque tá bem no canto Né Não pode Ele pode ocasionar um acidente Né Ele tem que ir no meio Né Porque é uma moto que a... Não Tem que ir no meio Pra segurança Tem muitos que tem medo Ah não vou no canto Porque é mais seguro Não Não façam isso No canto você Tá correndo perigo Você de moto E principalmente moto De baixa cilingrada É Quando você vai no canto Você corre perigo Né Então É Se for de Baixa cilingrado Tipo uma cinquentinha Que não vai desenvolver muito É melhor você Evitar uma pista Como essa Né A verdade é essa Porque se você for no meio E aí vem um carro O carro tem muitos condutores Que não tem essa paciência De ficar esperando E esperando Né Então se você Mas É Se você aí Vai pra pista Vá no meio da pista Vá no meio da pista Com atenção Mas no meio Por que no meio? Porque você tá ocupando a pista Toda Tá no meio ali Se alguém for ultrapassar Vai ter que ir pra pista contrária Né Pra fazer ultrapassagem E voltar Se você ficar no canto Como eu já falei Não vai E como eu mostrei aqui Não vai precisar Ir pro canto Né Não vai precisar Ir pra outra pista Só pra ultrapassar você Vai ficar só no meio Ali da faixa Ultrapassa E aí vem um outro carro De lá pra cá Aí aqui E ele não vai jogar Pro Do lado do carro Ele vai jogar Pro lado Que tem a motocicleta Logo Né Quem é menor É a lei da física Né amigo Amiga E a lei da física É o que? O que eu tô querendo dizer O menor É quem sempre vai sair Prejudicado Né Não adianta Eu com um carro Desse Eu querer Trambar com Um carro maior Um caminhão Um ônibus Então Chegando aqui No campo de avião É Vamos entrar aqui Ó Errado Né Eu também É Vamos entrar aqui E Se você Tá nesse vídeo aí E não Deixa o seu like Deixa o seu like Ainda vai lá Deixa o seu like Se ainda não é inscrito Pelo amor de Deus Se inscreva nesse canal Aí Certo Ajuda Ajuda demais aqui Olha pra pista Olha pra pista Uma chuvinha Que deu Já esburaca tudo Virou peneira É porque eu É porque eu cortei o ruído De fora Pra vocês verem o que é Essa buraqueira Só bate aqui Só bate aqui Não tem suspensão Que aguente aqui Nem Emortecedor E entre outras Peças Né Vai ficar no meio Bora meu filho Olha isso É o que eu falo aqui no canal Já gravei alguns vídeos Falando sobre O Pedestre Pessoal que vai Acha que o carro Tem a obrigação De parar E esperar Né Esperar Tipo vai andando Esperar Quando sei lá Quando quiser Quando sai da frente Velho Não tem condições Não façam isso Né Porque É É carro É automóvel Então Não tem Condições Você ir na A pista A pista de rolagem Foi feita pra Carro Mótuo E Acostamento É porque aqui A pista É vicinal Né Mas isso acontece No centro Já trouxe vídeos Aqui no centro De Amargosa Né Em que É Pedestres Deixa de Ir Pelo Passeio Pra ir Pelo 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 meio da pista Pela pista de rolamento Aí tem o passeio Aí tem carros Estacionados Né É Na beirada da pista Aí eles vêm Pelo outro lado Do carro Né É Cuidado Cuidado Eu sempre falo É por questão de segurança Né Por conta da segurança Do condutor Do pedestre Né É O pedestre A gente só tem preferência Na faixa Né E se não tem Faixa Lógico Que se eu Vou passar no pedestre Ele vai cruzar E não tem faixa Lógico Que eu vou deixar Ele cruzar Né É Fazer Cruzar a pista Mas se ele vai Na pista Ele não tem preferência Tá na pista De rolamento É o mesmo jeito De um condutor Ir E evadiar O É o calçamento A calçada Se ele evadiar a calçada Se está acionando a calçada Ele é É É multado Se Assim como Se o pedestre Se ele Vinha pra pista De rolamento Não tá É certo Não vai ser multado Lógico Né Mas ele Tá errado Quem concorda Deixa nos comentários Aí O que é que você acha Né Vou trazer um vídeo É Mais pra frente Falando novamente Sobre isso Né Vou trazer vídeos Quantos for necessário Falando sobre isso E sobre o trânsito Aqui em Amargosa Né Que eu acho Trânsito Já comentei aqui No canal Né Que o trânsito Da aqui em Amargosa Parece Trânsito de roça Ou Enfim Eu vou trazer aqui pra vocês Outro vídeo Um vídeo mais Mais completo Né Porque O que Os flagras Flagras Que eu pego Né Que sempre É porque às vezes Nem sempre eu tô com A câmera ligada Né Como eu já falei aqui Vou Dá pra Sair do carro Entrei no carro Liguei a chave Ligo a câmera É É A última vez Aí mesmo Que eu Vim Mostrei aqui no canal O cara No quebra-mola É Só porque É um caminhão De baixa velocidade Né Ia passar no quebra-mola Ele foi Sendo que Não Totalmente proibido Ele foi Pra querer fazer Outra passagem Aí É vinha É vinha eu É vinha outros carros Aí eu parei Ele ficou no meio da pista Né O caminhão passou E ele ficou no meio da pista Né Como um pateta Essa que é a verdade Então a pressa É inimiga da perfeição Se você quer chegar Cedo Se você não quer se atrasar Pro seu trabalho Pro seu compromisso Saia cedo Né Quanto tempo é que eu vou Durar Vou levar daqui pra lá Trinta minutos Então se é oito horas Eu saio sete No máximo Por que sete? Porque vai ter O sinal Vai ter Outras intercorrências Né Não vai sair sete meia Pela lógica Né Não bate Né Eu tenho Meu compromisso é oito horas Eu vou sair sete meia Eu levo trinta minutos Até o local Aí vou sair sete meia Não Pela lógica Não vai Bater Né Porque o sete meia Se fosse direto Mas tem o Né Sempre tem Vai pegar um caminhão Né Em baixa velocidade Vai ter sinal Vai ter tantas outras coisas Aqui tá Lamaçal Lameiro 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 Aqui é o pior lugar Que sempre chove Já sabe Sempre assim Olha Que desluxão Né Então É Se sai É oito Trinta minutos Não pode sair sete meia Tem que sair antes Né Pra Pra não chegar atrasado No compromisso E não Precisar Sair na carreira Aí vai Tem todas as outras questões Aí por trás Pode ocasionar um acidente Pode atrasar ainda mais Isso Às vezes nem chega Né Porque Enfim Não vale a pena Não vale a pena Saia cedo Se programe Acorde cedo Enfim Se vai Se atrasou Vai chegar Atrasado Antes de sair de casa Fala Vou sair atrasado Manda mensagem Também não vai Entra no carro E já dirigindo Vai mandar Pegar o celular Pra Outra Né Ato que é Pode ocasionar Ocasionar acidente Então pega o celular Pra avisar Que não Antes de sair de casa Ó Então vou me atrasar Pronto Cinco, dez minutos Vinte Pronto A outra pessoa Ou as outras pessoas Vão estar cientes Já É até um ato De respeito Porque eu não gosto De Eu não me atraso Eu não gosto De me atrasar Porque eu não gosto De esperar Ninguém Eu acho uma falta De respeito Né Com quem está esperando Mas hoje É meio que normal Né As pessoas Se marcam Com compromisso Pra oito Quando é Dez pras oito Que começa a se arrumar Ainda Vem Ah é porque A outra pessoa Vai se atrasar Que dane As outras pessoas Porque a outra pessoa Vai se atrasar Eu vou me atrasar E as duas se atrasam Aí enfim Então já marca logo Pra Enfim Não gosto Não gosto Não gosto Né Eu acho que deveria É É pra sete É pra oito Pronto Por isso que eu Sempre pergunto É É oito Ou é marca oito Pra chegar a nove Porque tem muita gente Que às vezes Quando marca reunião Quando marcava lá mesmo No trabalho Que toda segunda tinha Aí Ah eu vou marcar É Oito Pra chegar Pra chegar nove Aí eu sempre falava Não É nove Se for Vou chegar aqui nove Se for oito Eu vou chegar oito E não gosto de esperar Enfim Então Eu era sempre o Chato O chato Nudo Né No lado Do trabalho Por isso que eu gosto Eu admiro A Suécia Entre outros países Da Europa Que é A pontualidade é algo A Suécia por exemplo Eu vi um Um Comentário Uma matéria Que O ônibus Transporte público Detalhe Transporte público Se atrasa Se atrasou Foi Não foi nem um minuto Acho que cinquenta e poucos segundos Quando chegou Pediu desculpa Tudo mais Explicou o motivo Que atrasou Pronto Entende Mas aqui no Brasil É normal Pelo amor de Deus Como é que se diz Normalizou Isso aí Que pra mim não é normal nunca Então chegando aqui Na capital do Gramiar Aqui é o colégio Onde eu estudei É o tempo Muita gente fala tempo bom Eu não acho tempo bom não Tinha coisas boas Tudo mais Mas eu não Se serem sinceros e honestamente Não acho a escola tempo bom As coisas eram Tinha coisas boas Assim como tinha coisas ruins também Na escola Eu não gostava de acordar Cinco horas Pra ir pra escola Andar cinco quilômetros Eu não gostava Mas muita gente gosta Tinha coisas que eram boas Claro Por exemplo A merenda Então é Olha só a lama Olha só a lama Deslizando um pouquinho Se encostar Da roda Roda Então é isso gente Deixa seu like aí no vídeo Se não é inscrito ainda Se inscreva no canal Certo? Pessoas Tem um QR Code aí na tela Aparecendo Vai lá Aponte sua câmera A câmera do seu celular Nesse QR Code E aí você vai ter Vários produtos e serviços Vai ter meu WhatsApp Meu Instagram Entre outras coisas Vários cursos aí Que dá pra você fazer Produtos Que pra você comprar A minha loja online aí Com promoções Certo? Então Corra aí Aponte seu celular Pra o QR Code Abra o Vai abrir Seu celular Você vai escolher O serviço O que você quiser Só por curiosidade Vai aí Faça uma visita Beleza? Então Esse foi o vídeo De hoje Mostrei Esse trajeto Maravilhoso Até aqui em casa Já chegando aqui Descendo Essa ladeira E Foi isso Deixe seu Like aí no vídeo Se inscreva no canal Se gostou do vídeo Recomende aí Pra cinco amigos Beleza? Valeu Bora Oi Tá um pouquinho escorregando Mas Né Porque a chuva foi fina A bicicleta no meio Se não olhar Passa por cima Então foi isso gente Tchau, tchau Grande abraço E até Olha esse pé de árvore aí Quando Floresce A coisa mais linda Todo amarelo Amarelo igual IP Só que não é IP não Muito bonito O ave ainda tá aí Do São Pedro Esse aí Então é isso Chegou Chegamos Encostando E Tchau Obrigado Tchau 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 Obrigado.